Você me acusa, me surta, me deixa confusa Me acende, me apaga, me solta, me puxa Acha que me engana, cê sabe me amar Só basta chamar pra você voltar assim Cê sabe ir tão longe, meu bem Não acho ninguém que consiga descobrir O que você sabe quando me invade Não quero te deixar ir Sempre que passa, seu toque me arrasta Pro melhor lugar de mim Acha que disfarça, só fuga, só faça Cê joga, já aprendi Você me acusa, me surta, me deixa confusa Me acende, me apaga, me solta, me puxa Acha que me engana, cê sabe me amar Só basta chamar pra você voltar assim Pra minha cama, cê me acusa, me surta, me deixa confusa Me acende, me apaga, me solta, me puxa Acha que me engana, cê sabe me amar Só basta chamar pra você voltar assim Acha que me engana, cê sabe me amar